7 horas e 10 minutos, Thaís Luquez está aqui para falar do tempo, fim de semana foi chuvoso e a segunda também começou com chuva, né Thaís? Começou sim, viu Suelen? Tem chuva prevista então para todo o estado e a chuva de domingo, gente, causou transtorno aqui na capital. Quem estava aí na rua percebeu e olha esse vídeo que um telespectador mandou para a gente mostrando os estados dessa semana. E é um absurdo ver o passageiro ter que passar por isso aí, né? Aguardando o ônibus, essa água respinga em todo mundo, como é que vai trabalhar, né? Não dá, né Thaís? E essa chuva, ela pode vir assim, pancadas isoladas, pode ter temporal, ventania, como é que vai ser? Pois é, a previsão são de volume.